Wesley Gonzaga É o beat do Wesley Gonzaga Pedrinho e MC Rick, essa faixa vale ouro Wesley Gonzaga nesse beat Ela brotou no setor pra ficar comigo Roubei o coração dela com meu estilo de bandido Na sobrancelha dois esculpados Eu subi estampolado Fala que eu sou difícil Pra você passar Agitou Uma festinha Uma crema Pedindo pra eu mandar Deu que a maminha Agita, agita Mandala que quem não espia Sua bunda bradia Hoje ela vai sentar E nós a frica Ela divulga que o Gonzaga Tem a pegada de cria Você tem que ficar E que quer o trio da putaria E se vai botar nessa pretinha Nós sempre é papadão Eu tô ligado que o Pedro é o sonho da sua prima Eu tô ligado que o Rick é o sonho da sua prima Eu tô ligado que o Gonzaga é o sonho da sua prima Então agita, agita Mandala que quem não espia Sua bunda é o sonho da sua prima Só por ter obra de Deu que tu vai sentar partida E nós aplica Aplica o golpe nas patricinhas Ela se apega no Gonzaga Que tem a pegada de cria E que quer o trio da putaria Se nós brotar nessa pedinha Nós sempre é papadão Ela brotou no setor Pra ficar comigo Roubei o coração dela Com estilo de bandido Na sobrancelha Dois com quatro Eu sou o sonho da sua prima Eu sou o sonho da sua prima Eu sou o sonho da sua prima Agitou uma festinha com as turmas Pedindo que eu manda áudio Que a mamia A doce